Quando vocês crescerem, vocês vão pôr fogo na mata? Eu não ouvi? Vocês vão sujar o rio? Vocês vão matar uma pão para animazinhos? Quando vocês crescerem, vocês vão deixar a cidade limpa? Ah, vocês vão falar não também. Então eu tenho uma música para cantar para vocês que querem que a sua cidade tenha árvores que eu não estou vendo mais uma árvore aqui. Tem planta árvore, flores. Quem puder, às vezes, falta árvore. Mas tem que descobrir plantas que não precisam de tanta árvore. Eu sei que existe isso. Eu sei de uma cidade, não vou dizer o nome, mas é aqui no Nordeste, lá no Ceará. Que a prefeitura e o povo plantaram água que não precisa ser ligada. A cidade é verdinha, que ela pega na umidade do calor do dia a sua vida. Tem? Dá um jeito. Então, crianças, olha só. Vocês vão cantar comigo. Bicho homem, bicho homem, bicho homem, deixa aprender a conviver. Não tem sua própria casa se você não quer morrer. Não tem sua própria casa se você não quer morrer. Essa é a história dos animais que reuniram no Congresso e disseram O dom está pondo um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. Nós estamos morrendo por causa do dom. Nós estamos pondo fogo na floresta. Quando eles querem plantar soja, eles matam tudo e a gente morre. Só porque eles querem plantar soja. Eles não respeitam, não dão lugar pra gente. Estão acabando com o nosso lar. Quero que vocês iam gostar se nós fizéssemos fogo na casa deles. Aí os elefantes reuniram. O macaco falou, o elefante falou, o tigre falou, o leão falou. Era um pouco internacional. Veio bicho da África, bicho da Índia. Veio bicho da América Latina, enquanto era internacional. Veio o tigre de bengala da Índia, assim, com a maleta dele. Veio o elefante da África, com a tromba dele. Veio o leão com a juba dele. Vio o macaco brasileiro, não sei? Bem esperto. Veio o jegue aqui na Bahia, foi na reunião também. E foi um negócio lindo, aquele congresso dos bichos. Travesse quando tinha salvado, todo mundo tinha acabado. Já não tinha mais ar. Aí, eles cantaram essa canção. Uma ponte ao longo do caminho, borbulhante me disse assim. Não desculpa, mas é que me cerca. O que é, não será meu fim. Bicho, homem, bicho, homem, é que aprende a conviver. Bicho, homem, bicho, homem, é que aprende a conviver. Eu quero ver a canção, vai ver comigo. Não tem só pra pra casa, se você não quer morrer. Não tem só pra pra casa, se você não quer morrer. Aí, vem o homem, o jacaré. Não, o passarinho. O passarinho, a ver o caminho, foi dizendo a fazer paz, paz. Tá difícil criar a canção, meu Deus, e quando você chegou. Bicho, homem, bicho, homem, é que aprende a conviver. Bicho, homem, bicho, homem, é que aprende a conviver. Não tem só pra pra casa, se você não quer morrer. Não tem só pra pra casa, se você não quer morrer. Aí, o jacaré falou assim. O jacaré era que era da canela, foi dizendo a fazer paz, paz. Pede sujeira e bota pra canela, deixa aprender a me respeitar. Bicho, homem, bicho, homem, é que aprende a conviver. Bicho, homem, bicho, homem, é que aprende a conviver. Não tem só pra pra casa, se você não quer morrer. Não tem só pra pra casa, se você não quer morrer. Um tuniuiu, sabe o que é um tuniuiu? É um jaburu. Sabe o que é um jaburu? É um tuniuiu. Ele tem uma asa de quase três metros. Ele voa pesadão, que tem um pico grande, lá no Pantanal. Um tuniuiu, abenço na nagua. Foi dizendo, abenço na sá. Leva sua sujeira e bota pra canela, deixa aprender a me respeitar. Aí, todos os bichos do Pantanal, bicho, homem, bicho, homem, vê se aprende a conviver. Bicho, homem, bicho, homem, vê se aprende a conviver. Não tem só pra pra casa, se você não quer morrer. Não tem só pra pra casa, se você não quer morrer. Aí, o macaco pediu a palavra e falou. Traduzindo, tá um queimando a minha árvore. Aí, o cabri pediu a palavra. O que foi o cabri que falou? É nem o bode, nem o cabri que é mais rápido. Aí, o boi pediu a palavra. O que foi que ele falou? É um boi parente, pessoal. Aí, aí, a galinha pediu a palavra. O que foi que ela falou? Tinha uma galinha diplomada, que era cantora profissional. Olha o que ela falou. Aí, como ela era famosa, pediu pra galinha fazer uma canção. E a galinha subiu ao palco e cantou. O que foi que ela falou? A mulher necoa, toda nervosa, pediu uma parada, sabe o que ela falou? Essa mulher necoa, a mulher dela está de neurótica. Aí, o galo, o que foi que ele falou? Ele falou bem isso aí, mas vai te enganar em véio, que é no meio do terreiro. Olha o que que o galo tá, tá louco? Tu vai comer a cara? Pô, com a cara dele. Todos os animais falaram e sabem tudo o que eles fizeram. Bicho homem, e esse aprenda a nos respeitar. Vocês gostariam que nós queimássemos da casa de vocês? Não gostariam tanto que vocês queimam a nossa. Deixa a árvore pra gente. Aí, o jegue pediu a palavra e foi em última balada a reunião. E o jegue falou assim. Tô trocando a noite com motocicleta. O jegue agora vai de moto. E nós não temos mais trabalho. Ninguém. Ficar jogado à beira da escada. Alguns de nós não valem nem dois reais. Vocês ignoraram a gente, ainda falaram mal da gente. Aí, o jegue pediu outra palavra. Que era o animal mais oprimido da região. Ele falou. Das era o nosso, eu digo. Eu não poderia ir pra nós. Eu pergunto ao meu povo. Nasceram, eu pergunto ao meu povo. Deja, eu pergunto ao meu povo. Aaaaaaah, aaaah, 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 aaaah. Bicho homem, bicho homem, vê se aprende a combinar Bicho homem, bicho homem, vê se aprende a combinar Não tem só pra pra casa se você não quer morrer Não tem só pra pra casa se você não quer morrer Eu tenho um pro fogo na travessa? Vocês vão tratar o jeque? Vamos agotar o cachorro? Volto já à rua? Ah, então tá bom, a cidade tá salva Eles não vão fazer nada disso pra eles crescerem Não tem sua própria casa se você não quer morrer De que me adianta viver na cidade se eu não conseguir a felicidade De que a gente tá vivendo pronto se eu não consigo viver com a natureza A canção foi feita em São Paulo Um lugar que eu vi o Tietê é limpinho Tem quilômetros de São Paulo Vem, pastor eles é something souvent um lugar para alex SS Tem quanto a gente tá para aí ó Assettinho Imagrifam Pólica Sim Passar É